Nesse workshop, vamos falar temas e curiosidades voltados para o curso de robótica. E nosso tema é sobre robótica industrial. A partir da terceira revolução industrial, a automatização no processo de chão de fábrica tem se desenvolvido cada dia a mais, com processos e máquinas inteligentes e avançadas. O que algum dia fez apenas parte de filmes, hoje faz parte da indústria e os robôs industriais são peças fundamentais nesse processo. Existem diferentes tipos de robôs industriais, dependendo dos seus sensores e software, podendo ser divididos em várias categorias. Vamos falar sobre o robô não servo, usado principalmente para carga e descarga. Este robô industrial costuma pegar um objeto, transportar e colocar em outro lugar. Já o robô servo, este é mais flexível e possui maior movimento. Ele possui apêndices robóticos que funcionam como os braços e as mãos de um robô. Os robôs industriais são máquinas que desempenham tarefas que necessitam de esforços repetitivos e por isso desempenham várias funções. Também tem um robô programável. Este robô industrial armazena os comandos de bancos de dados, o que significa que pode repetir uma tarefa num pré-determinado número de vezes. Os robôs industriais são máquinas que desempenham tarefas que necessitam de esforços repetitivos, precisão, resistência, rapidez e força. Ele pode mover ferramentas, dispositivos especiais, peças e outros itens. Optar por um robô industrial aumenta a produtividade e reduz os custos da empresa. O uso de robô industrial em processos industriais executados por colaboradores humanos impede o cansaço na execução de processos árduos e repetitivos, prestando uma ajuda fundamental para a manutenção na linha de produção e estoque. Os robôs industriais foram inicialmente criados para executar tarefas comuns. Hoje em dia, eles são multifuncionais. Podem ser programados para exercer diversas funções nos mais diferentes segmentos da indústria. Podem ser controlados remotamente ou através de um computador. Algumas aplicações típicas dos robôs industriais são difundição, pintura, soldagem, montagem, movimentação de cargas, expensão de produtos, reconhecimento de imagem e realização de testes. E é isso aí pessoal, venham conhecer os nossos cursos e também a área de robótica da nossa fábrica de cultura 4.0 de São Bernardo do Campo e o nosso universo cheio de cultura, arte e tecnologia. Muito obrigado pessoal, saúde e sucesso a todos! Tchau! 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 Tchau!